Eu vou te dar prazer de te machar, baby Ei, David L.I.P., o mais brabo de SP Arrependida, ela me liga aos prantos Fala que eu sou tudo e ao mesmo tempo nada Só porque me viu de nave do ano Porque esse é meu ano e que eu tô com as patacas Arrependida, me pede outra chance Mas não tem revanche, eu não caio mais na sua lábia E no passado me deixou na estante Mó deselegante, igual água parada Não tá valendo que bebe meu tanque Porque meu poçante é só aditivada Um forte abraço, sem roda gigante Então sai da minha bota, suas maria-draga Motosão pra um cato quer, tô rima de mulher Me explica por que hoje eu vou querer você Me humilhou lá na alé, tá no pé igual chulé Nem vou te dar prazer de te machar, bebê Motosão pra um cato quer, tô rima de mulher Me explica por que hoje eu vou querer você Me humilhou lá na alé, tá no pé igual chulé Nem vou te dar prazer de te machar, bebê Nem vou te dar prazer de te machar, bebê Nem vou te dar prazer Nem vou te dar o prazo de te machar, bebê É o DVD LV, quem tá na produção é o DVD LV Arrependi dela me ligar os prantos Falar que eu sou tudo ao mesmo tempo Nada, só porque me viu de nave do ano Porque esse é meu ano e que eu tô com as patacas Arrependida me pede outra chance Mas não tem revanche, eu não caio mais na sua lábia E no passado me deixou na estante Mó deselegante, guagua parada Não tá valendo que bebe meu tanque Porque meu possante é só atitivada Um forte abraço sem roda gigante Então sai da minha bosta, suas maria droga Motorzão pra um cá tu quer, tô rima de mulher Me explica porque hoje eu vou querer você Me humilhou lá na alé, tá no pé igual chulé Nem vou te dar prazer de te machar, bebê Nem vou te dar prazer de te machar, bebê Nem vou te dar prazer Nem vou te dar prazer de te machar, bebê É o DVD LV, quem tá na produção é o DVD LV E aí Lv, quem tá na produção é o DVD LV Música E aí Música Legenda Adriana Zanotto